Oi meninas e Camila, eu queria convidar todas vocês para conhecer o meu blog, o Puro Glamour. Eu sou fascinada por esse mundo da moda e principalmente eu amo tudo que está relacionado à maquiagem. Espero muito que vocês visitem o meu blog, gostem e que aproveitem todas as diquinhas. E aí 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 E aí